Chegando ao final do programa Música Ambiente de hoje Queria mandar aquele abraço tradicional pro pessoal da Ilha T-Shirt Sim, já tá fazendo 3 anos de apoio cultural aqui no nosso programa Então seria muito boa, muito bacana Eu vou lá pro palco Música Ambiente agora, por quê? Porque eu vou conversar mais um pouquinho com a Lara Lacerda e com o Diego Chaves Eles vão tocar ótima música e eu tô indo almoçar, bora! Então, gente, vamos conversar aqui, cara Eu sei que vocês têm outros projetos, né? O que é que cada um tá fazendo, assim, ultimamente? Eu tô em 5 projetos Além de estar no Twitter, Instagram, Facebook e Abacuá É, eu perdi até as contas E um de pop rock, um de sertanejo, um de axé, um de MPB Enfim, um de cada E eu tô esperando que dê certo, assim Esperando ainda, né? Você já tem um trabalho longo de CDs, de interpretações suas, de outras canções? Tem, já tem 4 CDs intérpretes E tem as coisas autorais também, pra falar que eu sei É, tem as autorais também Só que, na verdade, assim, né? A gente nem chegou a finalizar Inclusive, temos Temos que focar nisso agora Verdade E você, Diego? O que tá rolando? Tô aí na luta, brincando A Lara me achou, né? Tava precisando Ela disse que preto emagrece Aí ela tava se sentindo gordinha Mas eu vivi brincando ainda com a galera da quilômetro 80 Que é um dos meus projetos E freelancer em geral Maravilha, cara E qual que é a pretensão de vocês com isso aqui, cara? O lance de vocês é mais barf, é recepção, essas coisas assim ou não? Como é que é? Por causa do formato? Qualquer coisa Qualquer coisa É, batizar, velório O que precisar pra chamar Maravilha Então agora A trilha sonora do seu velório Com Lara Lacerda e Diego Chaves Vamos lá Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim E ora dando fora, ora bola O meio responsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não E meu amor, eu lhe juro E que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas nos momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Seu amor não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois de todas as luzes acesas Paraíso e paraíso E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não E meu amor, eu lhe juro É que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas nos momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Vem chegando o verão Calor no coração Calor no coração Calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora E torpe lese na areia Virando sereia E essa noite eu quero te ter Toda se adendo só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter E te envolver, te seduzir Um dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Por boas estrelas lá do céu Uma noite e meia desse sabor Pega a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar E essa noite eu quero te ter Toda se adendo só Só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter E te envolver, te seduzir A terra deu, a terra tá A terra deu, a terra tá A terra cria Como a terra cria A terra deu, a terra tá A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda mal alegria A terra acaba com o certo Que a terra cria Nascendo em cima da terra Nessa terra de viver Vivendo na terra Que é essa terra de comer Tudo que vive nessa terra Pra essa terra é alimento E aí A terra